Você muito provavelmente conhece a Honda. A Honda é uma das maiores empresas do mundo com faturamento de mais de 100 bilhões de dólares por ano e com produtos que vão desde motos e carros até aviões e robôs. Mas obviamente a empresa nem sempre foi assim. A Honda surgiu em 1946 no Japão, em um contexto de pós-segunda guerra mundial muito difícil, quando as bombas de Hiroshima e Nagasaki tinham acabado de explodir no ano anterior. E a primeira ideia de produto que a empresa teve foi simplesmente pegar motores e colocar em bicicletas para criar as bicicletas motorizadas. Só que alguns anos depois, a Honda já estava dominando o mercado de motos nos Estados Unidos, eliminando todos os antigos fabricantes de motocicletas no país, com exceção da Harley Davidson e da BMW, que mal sobreviveram no mercado naquela época. Mas como que você explica uma pequena empresa estrangeira, vindo de um país completamente devastado pela guerra, ter batido gigantes do mercado, como a Harley Davidson e a BMW nos Estados Unidos? Algumas pessoas podem dizer que a Honda arquitetou um super plano mirabolante, baseado em uma estratégia de produto e em uma crescente curva de experiência, na qual ela cortou preços, criou volume e reduziu agressivamente os custos dela e com isso conseguindo bater de frente com as principais concorrentes no mercado norte-americano. Só que a história também não foi bem assim não. Em 1959, os executivos da Honda estavam ansiosos para explorar os baixos custos de mão de obra que eles tinham no país, para poder exportar as motorbikes deles para a América do Norte. E naquela época, o principal produto da Honda eram as Super Cubes, que era uma espécie de scooter que era utilizada principalmente para fazer pequenas entregas nos bairros congestionados japoneses. Só que nesse mesmo período, as motocicletas que mais faziam sucesso nos Estados Unidos eram aquelas para percorrer longas distâncias em estradas, com superioridade tanto em tamanho, poder e velocidade. Então, para poder competir nesse mercado, a Honda projetou motocicletas exclusivas para esse perfil de público, com mais força, mais poder e mais velocidade, e despachou três funcionários da Honda lá para Los Angeles. Esses três funcionários, eles dividiram um pequeno apartamento para conseguir reduzir os custos, e cada um deles levou consigo uma Super Cube, que eram aquelas scooters que eles utilizaram para poder trafegar de maneira rápida e barata dentro dos Estados Unidos. Entretanto, a experiência não deu muito certo de cara. Os projetos que a Honda fez para esse tipo de moto, de mais poder e mais velocidade, eles não tiveram sucesso. Os motores apresentaram vazamento de óleo, as embreagens começaram a se desgastar muito facilmente, e os gastos com transporte aéreo para reposição das motos que estavam na garantia, mas apresentaram falhas, acabaram afundando a empresa. Até que um belo dia, o executivo responsável por esse projeto nos Estados Unidos resolveu pegar a sua Super Cube, que era aquela scooter, para dar uma volta pelas montanhas de Los Angeles, para conseguir esfriar a cabeça por conta dessa frustração do projeto. E, eventualmente, ele acabava chamando os outros dois colegas para fazer um passeio junto com ele. E, em um desses passeios, alguns vizinhos e algumas outras pessoas acabaram notando as Super Cubes que eles estavam utilizando. E eles acabaram ficando curiosos e perguntando onde eles conseguiram essas scooters e como eles faziam para conseguir uma também. Foi aí que, depois de muita insistência dessas pessoas, o trio de funcionários da Honda acabou pedindo um lote lá do Japão para poder trazer para os Estados Unidos e vender para essas pessoas. E, à medida que mais gente ia utilizando essas scooters, mais pessoas acabavam ficando curiosas e também querendo comprar elas. Inclusive, até a Sears, que foi uma das grandes varejistas lá nos Estados Unidos, também queria comprar um lote para poder revender. Foi aí que o trio começou a perceber uma coisa. Existia um mercado pouco explorado nos Estados Unidos para motorbikes off-road, ou seja, para fora de estrada. E seu modelo de Super Cube era adequado para essa demanda. E, uma vez validada a oportunidade de mercado, veio o segundo desafio, que era como distribuir essas motorbikes se não tinha nenhum tipo de distribuidor que estava acostumado com essa classe de produto. E foi aí que a Honda conseguiu convencer revendedores de produtos esportivos a conseguirem distribuir os produtos para os seus clientes. O próximo passo, então, era ter uma boa estratégia de marketing para conseguir atingir as pessoas certas. Só que a empresa também não tinha muito dinheiro para investir pesado nisso. Mas acontece que um grupo de estudantes universitários de um curso de propaganda criou o seguinte slogan para a marca. Você encontra as pessoas mais agradáveis em uma Honda. Em contraposição com aquele perfil de motociclista de estrada que usava jaqueta de couro e tinha aquela cara meio de gangster. E esse slogan, inclusive, ganhou uma premiação e foi utilizada pela empresa para poder focar naquele público mais jovem que queria uma motorbike mais barata, prática e conveniente para conseguir utilizar no dia a dia. Tanto andando pela cidade ou para fazer pequenas viagens. E ao longo do tempo, a Honda foi melhorando aos poucos os seus motores, até que ela conseguiu competir de frente no mercado de motos de alta potência também. Naquelas de longa estrada. E a Harley Davidson tentou fazer o movimento oposto. Ou seja, eles atuavam nas motos de longa estrada, só que eles também queriam criar uma linha de produtos para essas motorbikes off-road. Só que a empresa toda, a estratégia dela, a rede de distribuição, a imagem da marca, todos eles já estavam centrados e adaptados para esse público de motorbikes mais potentes. Então a Harley tentou penetrar nesse outro mercado de extremidade mais baixa, mas não conseguiu. Foi então que a única opção que sobeu para a empresa foi se isolar no mercado de motocicletas mais potentes. Hoje, a Honda fatura mais de 100 bilhões de dólares por ano com seus diversos produtos. Enquanto a Harley Davidson fatura menos de 5 bilhões de dólares por ano. Essa história de sucesso parece um pouco inusitada e até um acerto meio sem querer. Mas ele se repetiu com várias outras empresas nesse mesmo padrão. Para entrar num mercado bem consolidada por grandes empresas, uma empresa novata acaba focando num sub-nicho desse mercado que é pouco explorado por essas grandes empresas. E aí essa empresa novata acaba trabalhando para construir um produto ou um serviço que atenda as necessidades desse sub-nicho. Enquanto em um primeiro momento, essas grandes empresas acabam ignorando esse sub-nicho porque elas acham que é pouco atrativo ou lucrativo para eles. Que é um mercado muito pequeno ainda. Só que eventualmente esse sub-nicho acaba crescendo e essa empresa novata acaba crescendo junto. Então com isso ela ganha mais força e consegue competir de frente com essas outras empresas, inclusive nos mercados que essas empresas grandes já atuam. E quando as empresas grandes vão tentar entrar nesse sub-nicho que acabou crescendo, já é tarde demais. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Kodak quando ela não deu valor para o mercado de fotos digitais. E com a Blockbuster quando ela também não ligou para o mercado de streamings de filmes e séries. Onde a Netflix acabou investindo pesado. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa história da Honda e que vocês possam ter tirado algumas lições e reflexões dela. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.